e aí galera bem-vindos a mais um vídeo estou aqui agora com a quinta boss fight aqui na quest da quest Heart of Destruction, certo? vamos matar o último boss, o último boss aqui é o Eridicator opa já nasceu o Eridicator, eu passei aqui um pouco, opa pelo que eu ouvi falar, ele aceita bem o dano de EK falou que vai ser fácil, eu não sei se estavam sendo irônicos e também acho que é preciso apalorar aqui para cima, acho atrapalhe no cantinho superior direito pronto, trapou, agora vamos ver como funciona a mecânica dele ah é, agora sim abre aqui o Gatler, para acompanhar a vida dele mais um boss para vocês eu já estou bastante tempo usando o... as hotkaves, fazia tempo que eu não enfrentava boss assim tanto seguido cansa viu? aí ele sumonou os Sparks of Destruction então aparentemente fica mais fácil assim, a única coisa é cuidar dos Druida para que os Summons não acabem com eles né ah, o Itesh, o Itesh me empurrou aqui, eu não tinha visto aqui tinha mais, o importante porque que ele durou o outro, para... para não ter depois uma sala lotada o que 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 foi isso? é muito, muito hit para mim fi pega a frente, não, deixa ele pegar a frente, acho que vai dar, eu tenho um pote o dano dele foi bem alto até agora eu estou com uma resta dos Druida está pegando melhor olha, está dando uma move bem forte agora acho que tem que ir lá... matar os outros Summons porque senão a sala vai ficar cheia, cheia, cheia de Sparks of Destruction o Eredicator por algum motivo eu não estou focando nele e é isso aí galera, essa aqui é a boss fight do novo boss Summit Update 2016 Eredicator você, ele perde o target esse boss agora o Itesh foi Lurato, olha só a quantidade de Sparks que tem ali embaixo se você não matar, né, ficar aqui só matando o boss, depois você vai ser um problema pois esse time tem que estar bem dividido ele até parece ser mais fácil esse boss mas não é tão fácil não, devido a essa mecânica com muitas criaturas foi bem feito, eu achei, o nível está legal ele tem uma bela de uma defesa ele tem uma bela de uma defesa com 13k ficou um pouquinho fácil, né, que o pessoal estava falando que é porque porque vai poder Lurar o bicho dois trapar aqui ó, dessa maneira que a gente tem trapado e o outro Lura pra pra proteger os shooters já estou com pouca vida não vou ficar com medo da metade do life vou parar de bater e me curar um pouco vai ser bom porque daí a gente tem uma pequena noção de loot nossa, já são 15 para 1 da manhã era pra eu estar dormindo faz um tempinho mas é, estamos aqui gravando o vídeo pra vocês conhecerem em primeira mão a dinâmica aqui do boss Eridicator parece que a gente está demorando bastante tempo pra matar ele, né 15 minutos, então tem que ver que o pessoal tem que ter foco tá parecendo fácil mas o tempo é uma coisa fundamental aqui agora a gente pode ver que ele parece que mudou de cor, né tá amarelinho ou eu estou com problema de visão eu não porque eu não estou olhando direto eu preciso ver isso deixa eu ver aqui é, parece que ele está sofrendo muito mais dano agora nessa forma ou a gente acordou pra bater mais é é uma mecânica muito mais interessante do que os bosses antigos mesmo tipo o Dead Stray que não viu que era só bater é Anjaú, Burjus ó, agora ele está vermelho dessa forma dessa forma ele está levando bem dano também parece que conforme o life ele muda de cor cara eu estou bêbado porque não mudou de cor nada esquece que eu falei meu Deus estava com a impressão de que ele ia mudar de cor né todos os bosses acontecem uma coisa e bem que esse aqui podia mudar de cor vamos lá, está quase acabando já está aqui ó no dia 114 Manapotion ai meu pai vamo 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 eu vou morrer 64 mana Aí, ó, tá vermelhinho, cara, eu não tô louco não, ó, 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 ó a cabeça dele aí, vermelha. 50, mana, porra, eu vou morrer. Meu Deus! Aí, tá na preta. Vamos, time, 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 mata, 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 mata logo. Matou! Cast Log Update. Aqui as Rewards. Bastante itens, bastante coisas. Às vezes é que eu peguei uma Potion que abriu uma Bag e que me caiu um Ogre e Sceptra. E agora a gente sai pelo TP. Que está aqui. Olha como eu calculei bem. Bom, galera, é isso aí. Agora volta pra, pra parte final. Vocês podem ver aqui no Quest Log. Heart of Destruction. Tá? Então, os 5 que eu matei. Certo? Eradicator é o último. Destruição do Stabilizator. Done. Já deu done. E agora, você está preparado para o desafio do Coração da Destruição. Certo? É isso aí. E espere até o próximo vídeo para o desafio final. Vejo vocês no Tibia. Tchau.